Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou te dar 5 dicas pra você ficar com o rosto mais bonito. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo, se o YouTube te sugeriu, pode ser que seja interessante pra você esse vídeo aqui, beleza? Então se você curte conteúdo de moda, cuidado, lifestyle masculino e ainda não tá inscrito aqui no canal, cara, se inscreve aqui no canal porque você tá no lugar certo. É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se, beleza? Primeira dica pra você tornar o seu rosto mais bonito é você dar uma valorizada nos seus dentes e aí vamos começar do básico. Primeiro se os seus dentes são alinhados ou se eles são tortos, qual é a questão aí? Se os seus dentes são muito tortos, você pode procurar um dentista e alinhar os seus dentes. Tem vários tipos de aparelhos que conseguem fazer isso hoje em dia, tem até procedimentos, né? Você lixa o dente inteiro, você coloca lente, enfim. Existem vários procedimentos, né? E aí você tem que ver o que se encaixa com o que você acha legal e que se encaixa também com o teu bolso, né? Que você alinhar os dentes é um valor e você colocar uma lente de contato, faceta, já é um outro valor. E uma outra questão em relação aos dentes que fazem muita diferença é se seus dentes são claros ou se eles são amarelados, se eles são escuros, que isso também é uma coisa que você pode resolver. Tem vários tipos de clareamento que você pode fazer em casa, tem clareamento que você pode fazer no consultório. Esses em casa que eu tô falando é com acompanhamento de um dentista, né? É tipo uma plaquinha que ele faz e aí você bota o produto na plaquinha, encaixa no teu dente antes de dormir todos os dias e isso, a longo prazo, vai clareando o teu dente. Ou você pode fazer o clareamento de consultório, que você já sai do consultório com o dente claro. Eu costumo fazer o clareamento de consultório duas vezes por ano porque é o tempo indicado, né? Fazer de seis em seis meses. Aqui no canal tem até um vídeo que eu mostro esse procedimento, falo o valor, como que dura, se tem sensibilidade, se não tem, enfim. Vou deixar o link desse vídeo aqui no card em cima. Primeiro ponto é esse. Dá uma observada, vai no espelho, vê os seus dentes e vê se você consegue melhorar alguma dessas coisas que eu falei aqui. Segunda coisa que pode tornar o seu rosto mais bonito é o seu nariz estar sem cravos. Cravo no nariz, primeiro, que ele escurece a tua pele, escurece ali o teu nariz. E segundo, que fica horrível aquele monte de pintinha preta. Tem uns que, cara, o troço tá parecendo até uma pinta alta de tanto tempo que esse cravo tá no teu nariz. Então, você precisa tirar o cravo e é super natural aparecer cravo no nariz, tá? Isso não é uma coisa que umas pessoas têm e outras não. São raras as pessoas que não têm cravo no nariz, que o cravo não aparece. E aí, cabe a você a tirar ou deixar esses cravos. Então, a minha dica aqui pra você ficar com o rosto mais bonito é você tirar esses cravos. Você pode tirar ele em casa passando o esfoliante e já é o suficiente pra, né, pelo menos dar uma clareada. Claro que não vai sair tudo, mas pelo menos aqueles maiores, né, os mais gritantes, eles vão sair. E tem esfoliante que você compra na farmácia, você chega lá e compra já o esfoliante pronto. Ou você pode fazer esfoliante caseiro, você pode fazer com açúcar, tem gente que faz com café, enfim. Aqui no canal tem até um vídeo que eu faço junto com vocês uma máscara pro rosto esfoliante que serve pra tirar os cravos do nariz. Tem até um vídeo aqui no canal também que eu falo só sobre como tirar os cravos. Falo não, eu tiro os cravos do meu nariz aqui com vocês em casa. Mas é claro que se você tiver tempo e dinheiro, vale muito mais a pena você fazer uma limpeza de pele numa clínica de estética. Porque, né, o resultado vai ficar muito melhor, ela vai conseguir tirar os cravos bem melhor do que você em casa. Você vai sair com o seu nariz o quê? Clarinho, limpinho e com isso o seu rosto vai ficar mais bonito. Terceira dica, essa já não é pra todo mundo, essa é só pra algumas pessoas, no caso pra quem usa óculos de grau. Se esse é o teu caso, dá uma olhada e vê se a armação que você tá usando, ela te favorece. Sei lá, vai que teu rosto é redondo e você tá usando uma armação que seja redonda. Isso não vai te favorecer. E aí é interessante, se você tem o rosto redondo, você usar uma armação que seja mais quadrada, vai fazer o contraponto, vai valorizar muito mais o teu rosto. E aí você vê também questão de estilo. Se o estilo da armação que você tá usando, ela tem a ver com o seu estilo, com o estilo das roupas que você usa ou não. Então, cara, dá uma olhada, existem várias armações muito iradas de óculos. E aí você pode usar óculos não só como artifício ali pra você enxergar melhor, mas também como acessório de estilo e que vai te valorizar. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo mais sobre óculos de grau, vou deixar ele linkado aqui no card também. Vai lá, dá uma olhada se você tá meio perdido, tipo, caraca, não sei qual óculos que eu vou usar, qual tipo de óculos fica melhor em mim. Vai lá, que naquele vídeo eu dou umas dicas por lá. Quarta dica é você tá com os lábios com aspecto saudável. Isso faz muita diferença, ainda mais se você tá querendo ficar mais bonito. Até mesmo, né, pra conseguir uma namorada, se essa é a sua intenção. De repente não, você pode estar querendo ficar mais bonito pra você mesmo. Mas de qualquer forma, você tá com os lábios com aspecto saudável, isso vai te valorizar. Porque eu falei no lance, né, se você estiver procurando uma namorada, alguma coisa assim, porque num processo ali, né, de sedução, que uma pessoa tá interessada na outra e tal, é natural tanto o homem quanto a mulher olhar muito pra boca, né, da pessoa ali, né, do... De quem ela tá interessada, então, interessado. E aí, se tem os dentes bonitos e os lábios, né, com aspecto saudável, isso vai te dar vários pontos. Mas, enfim, né, o foco desse vídeo não é muito você ficar bonito pra outra pessoa, pra atrair outra pessoa. Pelo menos, a ideia desse vídeo é você se sentir bonito pra você. Você ter os lábios com aspecto saudável, isso vai fazer o seu rosto ficar mais bonito. E tem duas dicas que eu quero dar aqui pra você conseguir isso. O primeiro é você usar Bepantol na boca todo dia antes de dormir. Isso vai rejuvenescer ali a tua pele, tirar as células mortas, a sua pele, a pele ali da tua boca, né, dos lábios, que eu tô querendo dizer. Ela vai ficar com aspecto mais saudável, mais vermelhinha, então, isso vai ser um ponto positivo pra você. E aí, não precisa ser aquele Bepantol em bala, tipo de batom, pra você passar. Porque ele é mais caro, você pode usar o Bepantol de assadura, porque é a mesma fórmula, não muda nada. Só muda a forma com que ele é vendido. O de assadura é vendido em pomada, e o outro é vendido em bala, né, em batom, pra você passar, e acaba sendo mais caro. Então, fica essa dica aí pra você economizar também. Usa o Bepantol em pomada, todos os dias antes de dormir. Outra coisa que você pode fazer é fazer um procedimento nos lábios que se chama hidraglose. Esse é um procedimento que ele hidrata os seus lábios, e aí, além de você ficar com os lábios hidratados, sem ficar soltando pelinha, sem ficar todo rachado, vai te dar esse conforto melhor, né, se você... Porque, assim, eu tenho a boca, os lábios muito ressecados. E aí, se eu não cuidar, ela começa a ficar toda rachada, tanto no frio, quanto no calor. E aí, o Bepantol me ajuda muito, mas esse procedimento que eu fiz, que foi o hidraglose, cara, foi muito bom. Então, curti demais. Além de ter deixado a boca com uma cor mais saudável, deixou a boca bem mais hidratada e com esse ar de saudável. Tem um vídeo aqui no canal sobre o hidraglose, vou deixar ele aqui também. Vocês estão vendo que todas as dicas que eu tô falando, eu tô deixando vídeos aqui linkados. Inclusive, já tem um vídeo aqui no canal de como ficar com o rosto bonito, passo a passo. Lá, eu dei outras dicas. Só que, assim, vocês curtiram tanto aquele vídeo, que eu tô fazendo um segundo, com outros passos. Então, esse aqui é como se fosse a parte 2. Quinta dica é você remover as manchas do seu rosto. Sem dúvidas, isso vai fazer o seu rosto ficar muito mais bonito, né? Quando a gente fica com o tom da pele ali, uniformizado, sem marcas de espinhas, sem marcas de sol. Beleza, Thiago, como é que eu faço pro meu rosto ficar sem mancha? Como é que eu tiro as manchas do meu rosto? Gente, existem vários procedimentos que você pode fazer. Você pode fazer peeling, microagulhamento, luz pulsada. Você pode usar sérum em casa pra clarear. Tudo isso aqui tem vídeo aqui no canal também. Como eu já fiz todos eles, eu vou te dizer o que, pra mim, eu gostei mais. Eu achei que teve um resultado muito melhor pra uniformizar o tom da pele e tirar algumas manchas de espinha. Foi a luz pulsada. O último procedimento que eu fiz foi o microagulhamento. Na verdade, eu fiz uma sessão. Não dá pra eu falar sobre o microagulhamento, porque eu não fiz todas as sessões ainda. Mas a luz pulsada foi um dos procedimentos que eu fiz e que, de fato, eu achei que tirou um pouco dessas manchas. Me conta aqui se você já fez algum procedimento pra tirar a mancha do rosto. Se você já fez a luz pulsada, o que você achou? Me conta aqui qual a sua experiência ou o que você já fez pra poder tirar a mancha do rosto. E pra ficar bem claro aqui, gente, não tem problema nenhum você se cuidar. Se você não tá achando teu rosto bonito, cara, isso é super normal. Todo mundo passa por isso, todo mundo... Gente, tem dia que todo mundo acorda e não se sente bem, não se sente bonito. Isso é normal acontecer. O grande problema é quando a gente não faz nada pra isso mudar. Então é isso. Se você assistiu esse vídeo até o final, comenta aqui embaixo o mais bonito, que eu vou saber que você assistiu até o final. Me deu essa moral, beleza? Me conta aqui nos comentários qual dessas dicas você mais curtiu. Qual que você vai fazer, qual que você já fez. Bora trocar uma ideia aqui nos comentários. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho